E todos os nossos queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, estamos chegando com vocês ao vivo em mais uma live, mais um programa Amanhecer com Esperança, nesta manhã de terça-feira, hoje dia 15 de junho de 2021. E é uma alegria estarmos juntos, podendo ministrar com vocês a palavra, a graça, o amor, o carinho do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, te dê graça e te fortaleça grandemente. Fique conosco, continue com a gente nesta manhã. Nós queremos ministrar uma palavra de vida, de paz, de bênção para o teu coração. Queremos ministrar a graça, o amor e o carinho de Cristo sobre a tua vida, tá bom? Bênção, paz de Cristo a todos, 7 horas e 1 minuto, 7 e 1, estamos ao vivo com vocês, através do Facebook da Igreja Encontros de Fé de Canoas. Abraço a você que está nos acompanhando já desde o começo, que Deus te abençoe, um dia de vitórias a todos, um dia de bênçãos a todos. Agora 10 graus a temperatura, friozinho, parece que o clima hoje não deve aquecer tanto como ontem. Ontem deu uma aquecidinha legal na parte da tarde, né? Coisa gostosa, que bênção. Mas hoje parece que a temperatura deve ficar um pouco mais abaixo do que a de ontem, né? Então, tá aí, dia de hoje, o clima, friozinho de novo e é bênção, né, queridos? Deus abençoe a tua vida, você que está em casa, já no trabalho, você que está no teu automóvel. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça no dia de hoje. Que seja um dia de bênçãos para todos. Em nome de Jesus, tá certo? Que alegria ter você conosco, que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Nosso tema de hoje é a fé nunca desiste. Quero falar mais uma vez sobre o ânimo. Quero falar mais uma vez sobre esse desafio tão grande que nós temos de nos mantermos sempre animados, sempre confiantes, mesmo atravessando desafios, mesmo tendo lutas, mesmo enfrentando situações adversas, nós nunca perdermos o ânimo, nunca perdermos as forças, nunca desanimarmos. Quero orar hoje para que, assim como esse dia começa, um novo dia, que Deus dê a cada um dos nossos irmãos e irmãs novas forças. Que Deus te dê novas forças, que Deus te dê novo ânimo, que Deus te dê nova alegria, que Deus te abençoe e te fortaleça ainda mais no dia de hoje. Este é o nosso desejo e creio que esta é a vontade de Deus para a tua vida. Bom, o pessoal tá entrando, tá participando. Bom dia, gente. Sete horas e três minutos, sete e três. Sete e três, bom dia a todos. Que alegria ter a tua companhia. Que bênção. Não esqueça de compartilhar a live, né? Muito importante que você compartilhe a live com os teus contatos. Muito importante você também se inscrever no nosso canal no YouTube. E você curtir nossa página no Facebook, Encontros de Fé Canoas. Também, Encontros de Fé Canoas no Instagram. Tá bom, gente? Maravilha, né? Nosso abraço também aos nossos patrocinadores que todas as manhãs nos apoiam. AutoCenter Oliveira. Estão conosco todas as manhãs. Vai meu abraço aí, pessoal da AutoCenter Oliveira. Duas lojas, uma loja em Sapucaio do Sul e uma loja também na cidade de Canoas. AutoCenter Oliveira. Também estamos com o apoio dos nossos irmãos da TL em Túlio e Locações. Mandando meu abraço aí a Gabriela, que ontem fez aniversário. Que Deus abençoe. Esposa do meu amigo Alisson. TL em Túlio e Locações também nos apoiam todas as manhãs. São muito queridos nossos irmãos aí, que são uma bênção. Também nesta obra. Também deixar meu abraço aqui aos nossos irmãos da Nosso Sabor Refeições Empresariais. Também nos apoiam. Comida transportada, administração de refeitórios. Pessoal que já deve estar nesta hora preparando as refeições. Nosso Sabor Refeições Empresariais também estão conosco todas as manhãs. Também estamos com o apoio nesta manhã de Competência e Conserto de Óculos. Isto mesmo. O pessoal da Competência está conosco todas as manhãs. Competência e Conserto de Óculos está aí para você na tela. Na Rua Tiradentes, no centro de Canoas. Com o melhor custo-benefício para você ter o teu óculos novo de novo. Está aí então, conserto de plaquetas, parafusos, regulagens, enfim, né? Restaurações de raibãs. Tudo para você, né? Restauração de óculos. Consertos de óculos. Competência. E ainda as farmácias Sanar nos apoiam também. Farmácia Sanar. Na Augusto Severo, esquina com a Conde de Porto Alegre. Augusto Severo, esquina com a Conde de Porto Alegre. Farmácia Sanar. Nova Loja na Cidade de Canoas. E eu deixo também aqui para você. Deixo para você também nesta manhã nossos dados bancários. Para você que quiser estar contribuindo conosco. Todas as contribuições, ofertas são muito bem-vindas e fazem toda a diferença para seguirmos em frente com esta obra de amor, né gente? Está certo? Como eu falei antes, nosso tema de hoje é a fé nunca desiste. A fé nunca desiste. Deus não quer que nós venhamos desanimar. E Ele tem ânimo novo para nos dar a cada dia, a cada manhã. Deus tem o que nós precisamos. Quero falar sobre isso nesta manhã então. Benção ter você conosco. Quero dar o meu bom dia aqui. Quero dar o meu bom dia a todos aqueles que já estão nos assistindo. Todos aqueles que estão nos acompanhando. Que alegria, que privilégio ter você conosco. Que o Senhor te abençoe. Que seja um dia de bênçãos e vitórias. Um abraço também àqueles que estão pela primeira vez nos assistindo. Que legal, hein? Esta é a live, programa Amanhecer com Esperança. Ao vivo, todas as manhãs das 7h às 7h30. Todas as manhãs com vocês de segunda a sexta. Agora são exatamente 7 horas e 7 minutos. Que Deus te abençoe. Bom dia. Deus te dê um dia de vitórias. Bom dia a você que vai para o trabalho. Você que vai trabalhar em casa. Vai pegar estrada. Deus te guarde. Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha aí. Bom dia então para Fátima Sobreiro Godói. Bom dia. Nossa irmã Cláudia Antunes. Bom dia, Rejane Lessa. Bom dia também, Salete Rodrigues. Bom dia, Vera Guerin. Deus te abençoe. Luciane Baierfus. Carlos Almeida. Bom dia, queridos. Adriana Dias. Bom dia, Adriana. Deus te abençoe. Nossa irmã também, Suzana Rangel conosco nesta manhã. Jair Carpes. Bom dia, Jair. Vera Guerin. Bom dia. Oração pela família. Vamos orar, Vera. Bom dia, Antônio Bresciani. Meu amigo Antônio Guilmar. Um abração para vocês. Bom dia, Maria Jurema. Bom dia, Rose Voit. Bom dia, Rejane Xavier. Sene Rosa. Quem mais aqui? Cleusa Vieira. Eliana Nunes. Bom dia. Evandro e Maiara. De Nova Santa Rita. Um abraço para vocês aí. Bom dia. Priscila de Castro. Bom dia. Nossa irmã Lena Tereza. Bom dia. Maurício Cislane. Ô Maurício, que bom te receber aqui conosco, meu amigo aí, que eu conheço há muito tempo. Dorilda Moreira. Deus te abençoe. Silvio dos Santos. Quem mais? Janete Freitas. Bom dia. Eloiva Pereira do Amaral. Bom dia. Bom dia, pastor. Como é bom acordar com uma palavra de esperança. Amém, irmã. Que legal. Angelita Brás. Gilmar Guterres. Jorge Souza. Quem mais? Inês Boscardin. Vanderlei Aguiar. Jessi Oliveira. Inês Boscardin. Letícia Antunes. Oração por fortalecimento. Saúde. Vamos orar. Jaque Ciane. Quem mais aqui? Marley Cundi. Franciele Vargas. Desirê Oliveira. Bom dia. Denise Denimia. Bom dia. Sandra Denise. Bom dia. Alexandro Mendes. Jône Ribeiro. A Jessi Oliveira. Oração pela sua saúde. Da sua família também. Vamos orar. Luciana Nogueira. Bom dia, Luciana. Cleusa Vieira. Libertação da família. Jône Ribeiro. Ribeiro falando de Catalão Goiás. Ô, meu amigo. Um abraço aí para o pessoal de Goiás. Raquel Santos assistindo de Pelotas. Oração pela família aqui e em Canoas, em outras cidades. Amém, Raquel. Vamos estar orando. Um abraço. Talita Albertina. Quem mais? Marinês Cruz Aguilheiro. Talita Albertina pela primeira vez do Rio de Janeiro assistindo. Um abraço aí para ti, querida. Deus te abençoe grandemente, né? Que alegria. Tauana Zeredo. Quem mais aqui? Luiz Helena, minha mãe. Gislaine Rocha. Um abraço, querida Gislaine. Também nossa irmã de Caxias, Ivete Fagundes. Que legal ter você conosco. Continue participando. Continue deixando tua mensagem, teu comentário. Que nós estaremos, daqui a pouquinho, orando e abençoando a tua vida. Para que você comece o dia bem e termine ele melhor ainda. Com a bênção, com a paz de Cristo, com a palavra viva do Senhor te fortalecendo. E esse é o meu tema para hoje. Meu tema para hoje é justamente esse. A fé nunca desiste. E Deus, ele quer realmente renovar as nossas forças para que a gente não desista. Para que a gente não desanime. Para que a gente não enfraqueça. É um desafio se manter forte. Claro. É um desafio se manter animado. Diante de, muitas vezes, lutas grandes. Desafios fortes que surgem. É um desafio se manter animado. Mas nós temos um Deus. Um Deus que pelo seu Espírito, pela sua palavra. Pelo seu poder, nos dão ânimo e nos fortalece. Pelo Espírito, a palavra e o seu poder, temos ânimo. Lucas 18 diz assim. Disse-lhes, Jesus, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Disse-lhes, Jesus, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, de continuar orando e crendo até receber. Essa palavra esmorecer, nas demais traduções, nas traduções mais modernas, diz nunca desanimar. Nunca desanimar. Veja bem, Deus não deseja que ninguém desanime. Seja por o que for. Seja a luta que for. Seja o desafio que for. Seja a má notícia que seja. Deus não quer que a gente desanime nunca. E o querer de Deus em nos manter fortes, em não nos deixar desanimar, é porque Ele certamente está provendo uma solução. É porque Ele certamente está provendo uma bênção, uma vitória para nós. Por isso que Deus não quer que a gente esmoreça. Por isso não quer que a gente desanime. Porque no desanimar significa desistir no meio do caminho. Significa desistir antes do jogo terminar, antes da partida acabar. Então, se a partida não terminou ainda... Então, ainda é possível virar o jogo? Sim. Alguém vai dizer assim, pastor, mas para mim o jogo já acabou. Aí que está, para você. Para alguns, pode ser que o jogo tenha terminado, mas para Deus não. Para Deus não. Quando termina para nós, não termina para Deus. Quando nós achamos que não tem mais como virar o jogo, Deus pode virar o jogo. Quando nós achamos que não tem mais como vencer essa partida, essa luta, Deus diz assim, tem como vencer. Eu posso te dar vitória. Eu tenho poder. Por isso que nós não devemos jamais desistir. E quando estivermos nos sentindo fracos, desanimados, nós temos que ir neste Deus e nos fortalecermos na fé e buscarmos forças nele para seguirmos em frente. Então, aqui Lucas escreve que Jesus disse uma parábola com um propósito. Ou seja, qual era a intenção de Jesus com essa parábola? Que as pessoas ouvissem, entendessem que quem crê não desanima e não desiste. Quem crê continua orando até receber, até ver o milagre se cumprir. E diz assim, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Veja, aqui fala de um juiz, uma pessoa, nesse caso aqui, prepotente. Nem todos os juízes são assim. Mas fala deste juiz aqui, em específico, que era prepotente, que se achava o maior de todos, o maioral de todos. E ele não dava valor para essa viúva, não se importava com ela. Não queria, no entendimento dele, perder tempo com ela. Olha só. Mas ela precisava dele. Mas ela precisava que ele julgasse uma causa que ela tinha. Uma situação que ela precisava de justiça. E ela procurou ele, pedindo para julgar a causa, e ele negou. Negou julgar a causa. Negou atendê-la. Negou dar atenção para o caso dela. Ela poderia ter ficado muito triste, depressiva, desanimada. Aceitar a derrota, aceitar aquela injustiça que ela estava pedindo um julgamento sobre aquela situação, um juízo. Ela poderia ter aceitado, mas não. Essa viúva, ela tinha uma coisa. Ela tinha fé. E mesmo diante de uma resposta negativa e de um desinteresse total de quem poderia ajudá-la, ela ainda assim não desiste. Diz aqui. Essa viúva, então, ela procurava este juiz, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo. Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, ele negava julgar a causa dela, mas ela não desistia. Ela, no outro dia, ia lá de novo. Por favor, senhor, julga a minha causa. Ele dizia não para ela. Não, vai embora. Não me incomode. Eu já disse para ti. Tu não entendeu? Ela ia embora. Mas, no outro dia, ela estava lá de novo. Por favor, senhor, julga a minha causa. Chegou um ponto que esse juiz entendeu uma coisa. Ela não vai desistir. Por mais que eu diga, se eu disser cem vezes que eu não vou atendê-la, cem vezes ela vai vir aqui pedir de novo. Ele entendeu que ela não iria desistir. que os nãos dele não mudavam a convicção daquela mulher, até que ele disse, então eu vou atendê-la para que ela não tenha que vir mais aqui, para que eu não tenha que ficar dizendo mais uma vez, não, 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 não. E aí, olha o que diz aqui na sequência. Então, disse o Senhor Jesus. Considerai no que diz este juiz iníquo, este homem ruim. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clama um dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que de pressa lhes fará justiça. De pressa, né? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Olha o que diz aqui. Se este juiz, se este homem que não se interessava pela causa da mulher, não temia Deus, não se importava com nenhuma pessoa, ele ainda assim julgou a causa dessa mulher. Quanto mais Deus, Deus que se importa conosco, Deus que nos ama, Deus que se importa com a nossa vida, Deus que não quer ver você sofrendo, Deus que não quer ver você chorando, Deus que não quer ver você triste. Quanto mais Deus, que quer o nosso bem, que quer o melhor para nós. Jesus disse, olha só, se esse juiz atendeu a causa da viúva porque ela insistiu, ela não desanimou, ela buscou nele todos os dias a resposta, quanto mais Deus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Nós somos escolhidos do Senhor, somos amados. Ele nos escolheu para Ele, mas nós precisamos aprender a perseverar, a orar e não perder o ânimo. Sei que às vezes não é fácil, queridos. Sei que às vezes os desafios, eles parecem que se combinam, né? Parece que os desafios se unem e vêm todos contra nós. Sei que às vezes as lutas são grandes, mas são grandes para nós, porque nós somos limitados e pequenos, mas Deus é maior que as nossas lutas. Se as lutas são grandes, Deus é maior. Se o fardo é pesado, Deus tem força para carregar. Aquilo que é pesado para nós não é pesado para Deus. Aquilo que é difícil para nós não é difícil para Deus. Aquilo que é impossível para nós não é impossível para Deus. Então, nesta manhã, ânimo, ânimo, meu irmão. Continua orando. A parábola, Lucas diz aqui que Deus, então, que Jesus, Ele diz uma parábola sobre a importância de orarmos sempre e nunca desanimarmos. Deus, vamos orar sempre e nunca desanimar. Nunca desanimar. Vamos perseverar. Se o Senhor diz para nós que a gente tem que perseverar, se o Senhor diz para nós, se Ele diz para você nesta manhã que é para você não desistir, não desanimar, é porque Ele vai te dar vitória. Deus nunca ia dizer para alguém perseverar em algo que não vai dar em nada. Deus nunca ia dizer para alguém ir em frente, seguir firme em algo que não vai ter resultado. Deus não brinca com a gente, Deus não nos ilude. Nosso Deus é real, Ele é vivo, Ele é verdadeiro, Ele tem propósitos. Então, nesta manhã, te anima em Deus. Te anima em Deus. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no momento difícil que ele estava passando, ele diz, segundo Timóteo 4,17, Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Segundo Timóteo 4,17, Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Me assistiu significa que esteve do meu lado. O Senhor esteve do meu lado. Deus está do teu lado, você não está sozinho. Você que crê, você que é filho de Deus e filha. O texto diz aqui, Aos seus escolhidos. Escolhido significa aquele que se tornou propriedade de Deus, filho e filha de Deus. Deus ama, Deus cuida com carinho, Deus ela. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Paulo diz, Paulo, que era o apóstolo, precisou que Deus desse forças para ele, e Deus deu, Ele tem forças para dar para os seus filhos. E Ele está conosco, Ele está do nosso lado, Ele está contigo. Ele está contigo, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor nesta manhã te dê força nova, te dê ânimo novo, para você enfrentar mais um dia com fé, mais um dia com paz, mais um dia com esperança, sem desprezão. Mesmo desprezando-a, e desprezando o caso dela, Ele atendeu ela porque ela insistiu. Quanto mais Deus, que nos ama, às vezes as pessoas desistem muito rápido. Nós somos assim hoje, nós somos imediatistas, nós pedimos algo para Deus e queremos agora, neste momento, aqui e agora. Se Deus não me atender agora, então eu desisto. Então eu desisto. Então Deus não me ama. Se Deus não me atender agora, é porque Ele não me ama, é porque Ele não se importa comigo. Opa! Claro que Ele te ama, já deu provas disso. Mas você o ama? Você realmente crê nele? se você crê, então você tem certeza, fé e certeza, e você vai orar e buscá-lo até receber, porque você tem certeza que você vai receber. Você não questiona Ele, e você não se revolta com Deus, nem com a vida. você tem esperança, você tem fé, você tem confiança, e você não desanima. Sei que não é fácil, às vezes, se manter animado. Sei que não é fácil. Todos nós, todos nós enfrentamos desafios, lutas, mas no Senhor, encontramos sempre um renovo, forças novas, para seguirmos em frente. Eu quero orar por isso, nesta manhã, para que Deus te dê forças novas e você siga em frente, tá bom, querido? Querido irmão, querida irmã. Vamos lá, nós temos muitas mensagens aqui, eu quero dar uma atualizada. Nós temos mensagens aqui, olha só, Adélcio Ostrach, meu amigo, bom dia Adélcio, Eliana Rodrigues, bom dia, irmã Eni Pedroso, Dona Eni, bom dia, Janete Freitas, Eloi Ferreira, Maria Lucas, Rosane Xavier, Raquel Santos, Vanderlei Aguiar, Rosane Xavier, amém, glória a Deus, eu creio, em nome de Jesus, amém, irmã, creia, quem mais aqui, Maria, isso, Suzana Rangel, Halley, Nayara, Esther da Costa, oração por Clair, vamos orar, Adélia Rita, Fátima Sobreiro Godó, Eloi Ferreira, Adélia, oração pela minha família, Tereza Camilo, Isabel Cristina, Daniela Zanon, Neiva Cruz, Viviane Farias, Cladis Titom, Neiva Cruz, Luciana Maciel, Maria Inês Moura, Sandra Souza, Rogério Schaefer, quem mais aqui, Ivone Almeida, Marilda Marques Schumacher, Cris Coelho, Cláudio Antunes, nós vamos orar, agora, por cada um de vocês, por cada um dos irmãos e irmãs, nós vamos te abençoar nesta manhã. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua bondade, pela tua presença conosco nesta manhã, que nos fortalece, teu espírito que nos dá vida, que nos dá ânimo, Pai, eu oro por aqueles que têm enfrentado lutas, desafios, sabemos que muitas vezes os desafios não são pequenos, sabemos que os desafios muitas vezes são realmente, Senhor, imponentes, mas tu és maior e tu estás conosco, mesmo sendo nós pequenos, um Deus tão grande, tão poderoso, está ao nosso lado e nós não estamos sozinhos, abra os nossos olhos para que possamos ver que o Senhor está conosco, que possamos ver que não estamos sozinhos, que o Senhor está ao nosso lado. Eu oro nesta manhã por cada pedido de oração, cada pessoa que nos assiste, cada mensagem que chegou aqui agora, cada desafio, cada necessidade, cada causa impossível, nas quais nós sabemos que para ti nenhuma é impossível, por isso nesta manhã Deus faz o milagre, atua, vem com o teu poder, abençoa na área financeira, no trabalho, abençoa na saúde, curando agora todo o enfermo, em nome de Jesus, abençoa nas famílias, os lares, e eu oro, Pai, por todos aqueles que se encontram, Senhor, debaixo de desafios grandes, de desânimo muitas vezes, de fraqueza, às vezes sem força, Senhor, dá força nova, nesta manhã renova a alegria, renova o ânimo, renova a fé, renova as forças de cada um, nós oramos e abençoamos nossos irmãos e irmãs, pedimos por um dia realmente de muitas bênçãos e vitórias, te agradecemos, Senhor, damos a ti toda a glória, todo o louvor, toda a honra, em nome de Jesus, amém, e amém. Amém, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te abençoe grandemente nesta manhã, a fé nunca desiste, não esqueça disso, o Senhor nos dá um novo ânimo, o Senhor nos dá forças para não desistirmos, e se Ele diz que é para não desistir, é porque Ele vai dar vitória, se Ele diz que é para não desistir, é porque Ele vai fazer um milagre, Deus não vai nos iludir, Deus não vai nos incentivar a seguirmos por um caminho que não vai dar em nada, não, Ele sabe que logo ali está o teu milagre, logo aí na frente está a tua vitória, então persevera, busca forças nele, Ele é forte, Ele é grande, e Ele está contigo, você não está sozinho, você não está sozinha, muito obrigado pela companhia de todos, um abraço àqueles que vão assistir durante o dia, e depois também no YouTube, que Deus abençoe, uma ótima terça-feira, amanhã a gente volta, amanhã tem culto de socorro e milagres na sede de Canoas, culto presencial, eu vou estar ali, quero te convidar a estar conosco, rua Padre Anchieta 548, bairro Nossa Senhora das Graças em Canoas, você não pode perder, vai ser benção, tá bom? Um beijo no coração de todos, uma ótima terça, e ânimo, força, porque o Senhor está contigo, e a vitória é certa, Deus te abençoe, até amanhã, paz de Cristo. e aí